E aí, Ana, Vitória, Vitória e Ana, elas são a dupla bacana. Você gosta e eu também. Bora, vamos, cantem neném. Meu Deus, meu Deus, não para. Estamos na continuação de Quem é mais provável de, com as meninas de Ana e Vitória, que recentemente estão na Netflix, com o seu longa, que é Ana e Vitória. E o filme está indo muito bem, nós estamos em 2019, e queria saber o que vocês acharam um dos primeiros acontecimentos desse ano. Já tivemos esse grande, terrível episódio que aconteceu e que todo mundo está um pouco assustado, né, Vitória? Eu fiquei chocada. É triste ver uma coisa dessa acontecer, né? Não é terrível? Pleno 2019. Quem diria, né? Mas, por outro lado, e essa novidade grande na carreira, hein, meninas? Você viu? Turma internacional, hein? É, turma internacional. Grammys, eita, ganharam. Indicação ao Oscar, parabéns. O quê, meu Deus? A gente está gravando em algum momento de 2018, estamos simulando como será que vai ser em 2019, tá? Como você pode ver, ninguém aqui sabe mentir, né? Maravilhoso. Bom, vamos continuar agora como é... Quem é mais provável de... Quem é mais provável de casar primeiro? Fofis? Ah, Fofis. Ah, nem sei, hein? Os últimos acontecimentos. Não, mentira. Conta os últimos acontecimentos. Não conto, não, mas... O que está acontecendo, cagueta tudo. Mas eu sou a mais... Eu acho que é sim você, cara. A mais de um homem do... Você tem muita vontade. Nunca eu não tenho nem esse anseio do casamento, né? Vocês são legais e discretas nesse aspecto, né? Sentimental, assim. A tônica da Ana Vitória não é mostrar os namorados, etc. Não tem isso. Nunca foi. Mas estão namorando, filhas? Sim. Já tiveram ex que mancheram com o coração? Quem é mais provável de sofrer por ex? Era a próxima. Muito bem. Muitas das músicas de vocês foram passionais, assim, escritas, tipo... Amores que vivem... Até mesmo todas. É, acho que... Até mesmo todas. A maioria. Tem umas coisas ali pra rasgar o coração mesmo, né? Nesse último disco, então, é o que tem, né? Você está bem, filha? Eu estou... Você está boa, minha filha? Tudo bem, graças? Está tomando remédio pra recuperar. Quem é mais provável de conversar com alguém sem fazer a menor ideia de quem é a pessoa? Tu não? Não. Tipo assim, a Ana tem um problema muito sério com o negócio de cara. Tipo assim, você não lembra, né? Eu lembro, eu tipo assim, eu posso não saber de onde é a pessoa. Mas eu sei que eu já vi aquele rosto. Aí a pessoa chega pra conversar, eu vou. Aí até... Mas eu acho que é porque a maioria das vezes eu estou sem óculos nas coisas. Então eu não fotografo as coisas, sabe? Tipo, a Vi, ela lembra o teatro que a gente cantou. Aí ela olha, nossa, esse teatro aqui foi muito legal. Eu não faço ideia de como era o teatro, nem nada. Que doideira, né? Aí o Felipe está sempre pra falar, olha, isso aqui. O pior de você encontrar pessoas que você não faz ideia de quem seja, é que na hora H sempre aparece uma pessoa que você tem que apresentar. Tipo, está só a Vitória, está quietinha no canto dela, aí aparece, sei lá, a Bete Carvalho. A Bete Carvalho, você fala, meu, eu sei que ela é uma cantora foda, eu sei que ela é importante. Aí chega a Bete Carvalho, meninas, vocês estão ótimas, parabéns. Cumprimenta só você, você está sozinha, você fala, estou safa, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Nesta hora aparece a Ana, que não tinha que estar ali. Ela aparece, oi, aí você tem que apresentar. Você fala, Ana... Não, isso acontece. Uma grande cantora, aí, ó, pau. Uma grande cantora que conhecia. E a Bete sabe que você não sabe o nome dela, vai sair puta da vida. Nossa, eu vivi isso com o Paulinho Mosca, esse dia. Sério? Foi triste. Achei que, não, eu não vou contar a história, não, eu não vou passar essa vergonha. Apareceu o Paulinho Mosca lá, Vitória, artista. Pula, pula. Isso aconteceu recentemente comigo. Quem é mais provável de derrubar o celular novo na privada? Isso aconteceu uma vez comigo. Eu cheguei muito apertada para fazer xixi. Morta, louca, meu Deus do céu. E aí, quando eu fui me tirar o jeans, estava no bolso. E aí, só fez assim. Globo. E era uma fase que eu não estava usando capinha de celular, então foi, tipo assim, morte. Mas, ó, já aconteceu de vocês irem ao banheiro, sabe aqueles assentos de deficientes? Que eles são um bucal mais aberto. Já aconteceu de você sentar ali, quando você se dá conta, você urinando a sua própria calça? Não. Comigo também não. Mentira. Ó, até parece, né? Quem é mais provável de sentir mais ciúme da outra? Ciúme uma da outra? Sentir ciúme da outra? Não, eu estou gostando que você está muito com essa nova amiga Mariana. É porque, assim... Sei lá. É porque eu não tenho muito ciúme, né? Não, mas eu não tenho ciúme de ti, não. Eu só botei por causa do ciúme. Não, pera, não quer. A gente não quer que vocês briguem. Aconteceu uma vez só. Como foi? Como, cara? Elas têm uma comunicação de olhar, assim. A Vitória, você não só dá pra nunca, tipo... Uma vez só. Eu vou contar. Eu só botei porque ela é ciumenta, assim. De amizades, assim. Tipo, eu não gosto muito de você. Não, eu não tenho muita amiga. É, amiga. Amiga não, eu odeio mais amiga. Meu Deus! Eu não tenho ciúme de amiga, não. Eu tenho ciúme quando é de amorzinho. Aí eu tenho. Ah, tem? Bastante. Tem uma aqui que tem a ver com uma parceria que vocês fizeram que ficou muito bonita, por sinal. Essa pergunta tem a ver. Quem é mais provável de tietar primeiro a Sandy? Agora tá normal. Vocês são amigas da Sandy. Vocês têm elas no WhatsApp. A gente nunca tietou a Sandy, mas eu fiquei muito nervosa quando eu vi a Sandy a primeira vez. Mas fingi que não dava. Vocês têm WhatsApp da Sandy? Tipo, são amigas. Sandy, vamos mandar um WhatsApp pra Sandy agora? Tipo, estamos gravando o Rafa que é... Oi, Sandy. E vê se ela responde. Ia ser muito legal. Por favor. Por favor. Eu tô sem meu celular aqui. Manda aí. Eu duvido que ela vai responder agora. É, tu quer mandar um WhatsApp? Vamos cantar pra ela, tá? Sandy, a gente está cantando. Eu e Ana Vitória. A gente está te amando. Agora é a hora do improviso da Vitória. E ela vai cantar pra você. E é da hora. Sandy. Agora é da Ana. Sandy, a gente gosta de você. O quê de novo? S-A-N-D-Y. S-A-N-D-Y. Ia ser muito maravilhoso se a Sandy respondesse... Aqui estou, canta com violão, tocando a bacana. Justifica esse áudio, pelo amor de santo rei. Ai, que legal. Só pra tu entender, a gente está gravando com o Rafa. O Love Treta, meu canal no YouTube, que você vem negando participar há muito tempo. Meu Deus do céu. A gente já chamou sem senhora. A assessoria disse que ela ainda não pode ver. Mas a gente quer você aqui, Deus santo. A gente gosta muito de você. Ai, eu tentei marcar. Acho que foi ano passado e não consegui. Porque não bateram as datas. Depois, eu não sei se... Acho que ela não tentou mais. Vou falar pra ela. Esse ano não vai rolar mais. Não vou conseguir. Mas aí, o ano que vem, a gente tenta de novo. E a gente vai tentando. E até a hora que a gente vai conseguir. Eu adorei essa homenagem, essa musiquinha de improviso. Beijo em todo mundo aí, tá? Seus lindos. Próximas. Estamos lá. Nossa, Raquel. Quem é mais provável de ter piriri no palco? Isso já aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca. Comigo não, já aconteceu contigo? Não. De você ir cantando, puxar a galera. Não, mas tipo assim, já fiquei assim, morta louca de fazer xixi. De sair, porque a gente volta pro Bis, né? Eu já saí, tipo assim, correndo, maluca. Tipo assim, vem falar comigo. E fui fazer xixi e voltei pro Bis. Vocês têm um show relativamente longo do que me contaram. Ainda não fui num show de Ana Vitória. É um show que você toca muito. E vocês passam por todos os hits. Vocês se atrapalham em algum momento do show? O que tira a concentração de vocês? Foi histérico? No começo, sim. No começo, quando tinha uma galera bem empolgada assim na frente, eu dava uma... Opa, tudo bom. Mas quando dá alguma coisa errada. Tipo, num show desse final de semana. Final de semana de 2018, né? No caso. Lá em 2018. Lá em 2018. Naquele ano que passou. O clique do show não rolou. E aí o show inteiro ficou... Eu fiquei perdida. O clique é... Pequeno. 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 Ai, que legal. Tipo, vocês têm isso? Eu sou uma várzea. Nunca quero ver... É, agora a gente nessa turnê, a gente agora toca com clique. São os sons que não são tocados na hora e aí a gente deixa tudo... Saquem. Tá bom. Muito bom. Quem é mais provável de ter fã crazy? Completamente crazy, abusivo, louco e assustador. As duas, mas você teve uma bem treta. É. É uma coisa que pode ser contada? Eu nunca contei essa parada. Mas vamos contar que é pra você entender que todo mundo aqui é a gente. Nós somos amigos e a gente se ama. Como que foi mesmo? Cara... Ela até deletou da cabeça. Teve várias ondas. Ela ficava numa perseguição contigo, assim. Só que na época a gente morava junto e aí ela sabia tudo da casa. É, coisa de saber meus documentos, de saber meu telefone, de saber... Tinha foto da planta do apartamento, esse tipo de coisa. E não é legal, meninas. Não é bom. Pô, Deus. Dá medo. Não é legal bater na porta do quarto do hotel. Não é também. Quando ninguém sabe que você vai subir e você sobe, a gente tem medo. Porque a gente não sabe das pessoas. Meu Deus. E a gente ama vocês. Mas é porque às vezes fica complicado, porque a gente tem medo e não sabe. Última pergunta de todas, que é a mais fofa, que a gente guardou nesse momento. A gente quer agradecer vocês, porque vocês vieram pra fechar o ano de 2018 nos vídeos mais do que especiais que fizemos. Obrigado a você que segue o Love Treta, tá inscrito no Love Treta, que ama essa família, que gosta do Natalhão das Minas, nossa produtora, que gosta de Raquel Real Oficial, da nossa equipe fofa. Foi um ano incrível, de muitas conquistas. Quem é mais provável de fazer uma linda declaração de amizade, companheirismo e amor musicalizada, uma para a outra? Nossa, gente. Eu já ganhei uma música, cara. Musicalizada em forma de hip hop. Ei, Rihanna, você é bem bacana, eu gosto de você, passa a minha parte aqui da gana. Meu coração até acelera, que eu não me faz fazer um negócio desse. Mas eu sou péssima. Se eu faço, você também faz. Eu juro por Deus, é mó divertido. E com a palavra, Rafa, que vai fazer uma declaração para a gente. Para nós duas. Porque ele gostou muito que a gente veio aqui. A declaração de amor vai ser uma canção, que nós vamos fazer três vozes, tá? Tá bom. Uma canção bonita. Bonita. Eu podia até usar o meu violão, que eu trouxe meu violão, né? Não, sim. Tá bom. Então eu vou cantar e vocês entram nos coros. Eu vou deixar os refrões. Beleza? Beleza. Foi um ano lindo esse de 2018. A gente gostou de vocês e de biscoito. Viva o Love Treta. Viva o Love Treta. E feliz atal para você, Ivar. Viva.